Olá pessoal, meu nome é Fernanda Mamura, sou nutricionista, sou aprimorada em transtornos alimentares, eu trabalho de uma maneira um pouquinho mais diferente daquele modelo tradicional da nutrição, acredito em uma nutrição mais gentil e mais acolhedora, em que podemos utilizar a alimentação como uma forma de autocuidado e não de punição. Eu sou uma nutricionista contra dietas restritivas, pois elas foram feitas justamente para não darem certo, elas promovem estresse e ansiedade e o desenvolvimento de uma relação ruim com a comida, além disso as dietas restritivas podem ser gatilhos para o desenvolvimento de transtornos alimentares, por isso eu contraindico elas e eu acho que a gente tem outros que fazer os caminhos para buscar uma alimentação mais saudável, principalmente nesse contexto atual que a gente está vivendo de pandemia, é importante que a gente tenha uma alimentação saudável, em que todos os grupos estejam presentes na nossa alimentação, para que assim a gente consiga fortalecer a nossa imunidade e garantir os nutrientes que o corpo precisa nesse momento. Os padrões de beleza, eles sempre existiram, apenas foram mudando e passando por transformações na nossa sociedade. Uma vez que existe um padrão a ser seguido, sempre existirão pessoas excluídas desse padrão, isso gera insatisfação e frustração, principalmente entre as mulheres que são as mais afetadas por isso, essa insatisfação diminui a autoestima e faz com que as pessoas fiquem aí numa busca incessante por mudanças corporais e muitas vezes abrindo mão da própria saúde em busca desses corpos inalcançáveis. Acredito que nós precisamos passar a valorizar um pouco mais a diversidade e diminuir e desconstruir um pouco esses padrões que existem. Muita gente está com medo de que o corpo mude nessa quarentena. Pode ser que ele mude? Sim, né? Mas olha o tanto de coisa que também está mudando no mundo. Família, relações, economia, saúde. Está tudo passando por uma grande transformação e por que exigir que nosso corpo permaneça estático nesse momento? A gente está passando por um período de muita turbulência, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e é preciso ter um pouco mais de paciência e auto-culpaixão. Talvez você não esteja nesse momento conseguindo organizar a sua alimentação como gostaria. Talvez você possa estar descontando suas emoções e sentimentos na comida, mas tenho certeza que você está fazendo aquilo que você consegue e está tudo bem. A alimentação não precisa ser mais uma forma de autocobrança e mais um julgamento na sua vida. Ela pode ser sim uma aliada no autocuidado. É necessário entender que existem vários fatores que estão fugindo do nosso controle e que apesar disso a gente pode caminhar um passo de cada vez acolhendo e respeitando as nossas dificuldades. Legenda Adriana Zanotto